Porque aqui provavelmente nem deve ter nome a estradinha de terra Então eu consigo ir via Google Maps aqui Eu dou o Start, a partir de agora eu sigo esse roteiro Bom, vamos lá então, mais um dia de passeio começando Deixa eu dar uma voltinha na XR equipado pra vocês darem uma olhada Aqui a malhinha de tanque e os alforges da Max Acessórios A Anae vai ali no carro, por quê? Porque a gente tá numa fazenda, choveu absolutamente a noite inteira A gente conhece a estrada da saída aqui e quando chove é um barreirão só Então já que dá pra pegar essa caroninha, o pessoal tá saindo junto da fazenda Ela vai até a estrada de carro e eu já vou adiantando aqui na moto E lá na frente eu já tô esperando o pior Pelo menos parou de chover, mas caiu o mundo a noite inteira Ficamos sem energia na fazenda Mas foi até gostoso, chuva na fazenda é a melhor coisa que existe Então, você que assistiu o último vídeo A gente veio de São Paulo pra Limeira Com a XRE E agora a ideia é fazer uns roteiros de terra É a segunda vez que eu tento fazer isso A primeira vez não teve nem como porque a gente saiu aqui embaixo d'água E não parava de chover de jeito nenhum Ah, não vou entrar na terra com chuva, né? Lá na região de IP1, na Tirapina e tudo mais Mas dessa vez, pelo menos, a gente vai até a estrada de terra Você vai me morder? Vai? Não tava o cara que me morder nem me preocupei Então vamos lá O dia tá começando Hoje a ideia é de fazer um dia de aventura A chuva deu uma desanimada Mas vamos ver, quem sabe a gente chega lá Tá mais ou menos 50km daqui, a estradinha de terra que eu quero pegar E lá não esteja tão ruim assim E tem outra vantagem, né? Com a XRE é bem mais fácil do que com a Tiger, né? Moto mais levinha Um tanto mais off E agora eu espero a galera aqui Que eles que estão com a chave desse portãozinho Vamos que vamos Se ficar assim tá bom Mas lá na frente eu sei que não fica assim A esperança é a última que morre Ah, a porta tá aberta, que bom E o cachorro vem me pegar aqui, ó E aí, seu bonito E aí, seu bonito Tá com medo? Vem cá Ô bicho medroso Vem cá, vem cá, vem cá Acho que é novinho Meu medo ele sair agora atrás da moto Se perder Mas, a galera vem logo aí atrás Acho que até fecha esse portão Eita, motinho Não tá na hora de parar ainda não O pior tá por vir ainda Eu vou dar uma encostadinha aqui Acho mais seguro Já volta E olha só Eu nem tava com tanta pressa de sair Porque tava saindo um solzinho Então, quanto mais tempo essa estrada tomar sol Olha, já tá liso Já saiu tudo de lado Quanto mais tempo essa estrada tomar sol Melhor ela vai ficar, né O problema É que lá na frente Ela tem um arco de árvores Que ali não entra sol de jeito nenhum Aquilo lá vai ficar molhado uma semana agora Então, a gente vai pegando a estrada E eu fico impressionado Pra quem não acompanha o canal Normalmente eu tô de Tiger 800, né É a minha moto E eu também trabalho na Triumph É a moto que eu mais uso, né Mas pra aventura Normalmente eu tô de Tiger 800 Com um pneu misto E eu amo a Tiger, né Minha moto preferida Mas eu fico impressionado Como toda a experiência que eu tive com a XR300 Cara, entrar na terra é uma delícia A terra tá estragada A moto não sente E aí A gente costuma ver aquele vídeo clássico, né Aquele vídeozinho de WhatsApp Tá lá Os caras da Big 3 Tudo equipado Não sei o que Na frente da poça d'água O que eu faço Meu Deus Não sei o que Vem o local ali De moto pequena Cagarufa Cagarinho embaixo do braço E passa numa boa Que nem para Só dá uma buzinadinha ainda Pra humilhar mais O pessoal da Big 3 Assim, tem de tudo ali Tem a inexperiência Do pessoal da Big 3 E eu me incluo Nesse meio aí Vivo na estrada Vivo inventando umas roubadas Pra entrar na terra E tal Mas assim Não sou nenhum Ais de pilotagem não Eu sou Tão ruim quanto Mas tem também E tem também O muito conhecimento Do local O cara passa todos os dias Ali pra ir pra trabalhar Mas ele sabe O nome de cada pedra, né E tem uma terceira coisa Que é Quando a gente sobe Na XRE Como é o caso agora Ah, você vai na motinho Vai passando Porque a motinho Não sente Ela é leve É alto O pneu é mais off Tem uma puta ciclística legal Aqui com a Tiger Eu estaria já sambando De todo lado E tudo mais Até porque O motor mais forte Ele já sai meio arrancando Aí o... Deixa eu dar um bom dia aqui Bom dia, bom dia O pessoal não tá animado não O motor mais forte Ele já sai meio arrancando O pneu traseiro já quer sair de lado Então olha Eu recentemente Saí dessa estrada aqui Embaixo de chuva Mas muita chuva E tava ruim É, tá pior do que agora Com a Tiger 800 Mas Mesmo se tivesse igualzinho aqui Não Não seria tão fácil Tão à vontade Assim sair Mas Mais, mais, mais Lá na frente Tá o pior E quando chegar lá Eu mostro pra vocês Vamos que vão Dia começando Dia começando com a aventura Assim que é bom Vamos lá Começando a bagunça E no começo Quando a terra Começa a ficar ruim É o momento que eu gosto De ir percebendo as coisas Antes de Falar não Não dá Ou antes de Ir entrando de qualquer jeito Eu vou sentindo Porque muitas vezes O visual engana Você olha isso aqui E você fala É, o Deus Isso daqui vai escorregar até Mas não Pode ser que não Então As primeiras focinhas Os primeiros É Os primeiros barros Eu passo devagar Eu vou sentindo E eu vou Conforme eu vou Criando confiança E vou Vou aprendendo Aqui com o terreno Eu vou Eu vou Me soltando um pouco mais Ou não Vou me preocupando Um pouco mais Né Até aqui Passou muito bem Muito mesmo Olha Nada de escorregar Que maravilha Olha Ponto pra XR300 Que delícia Eu tenho lá A carranquinha em casa Né Que é a Tornada 250 Ó Agora Agora Empesteou Outra coisa que é legal Galera Eu Sabendo que já ia fazer Umas aventuras Eu vi com uma botona Aqui da Alpine Stars A bota Tukan Que é uma bota Que eu adoro Tem o apoio da Alpine Stars Sim Porém Desde antes disso Eu já usava Essa bota aqui É muito legal Tive outra oportunidade De uma bota Segunda mão Lá Que eu vi vendendo Comprei outra dela Tenho duas dessa bota Que assim Ela é grandalhona E tudo mais Mas ela é muito confortável Ela vem protegida Pro off-road Ela Por conta das proteções Você pisa firme Muito bem Você não dá Aquela titubeada No pé E ela também É a prova d'água Então Pra quem faz viagem Longa de moto Com aventura Eu não consigo ver A melhor opção Porque se você pega Botas de off-road Mesmo Você já tem Duas desvantagens Ela 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 Entra água De repente Comece a chover Você pega uns dois de chuva A bota Vira aquele monstro Cheio d'água Fedorento Que Não seca nunca Né Difícil secar Dentro da bota E a outra desvantagem É que elas são Muito desconfortáveis Você tem aquele Com aquele pé duro E grande Que você não consegue Passar marcha E tudo mais Então Essa bota Tuca é muito legal Confesso que estava Um bom tempo Encostada Já E eu Olhava Falar Eu não vou botar Essa bota Desse tamanho Não Vou com uma bota menor Mas Coloquei Coloquei lá em casa Não foi ontem Já tem uns dias Que eu estou aqui Mas quando eu fui sair Coloquei lá em casa Falei Nossa Que delícia Por que eu não estava Mais usando Essa bota mesmo Opa E agora samburrou É assim que é gostoso Não estou muito a fim De cair não Ficar levantando moto Mas se bem que essa moto é levinha É mais fácil de levantar Do que uma big train E é isso aí galera Vamos que vamos Eu acho que eu Eu pintei um drama maior Do que era Está bem tranquilo Já Lá no finalzinho Eu até já vejo os carros Passando na estrada E Até Onde tudo indica Não está tão ruim assim E choveu essa noite Viu Talvez Eu acho difícil Porque é muito perto Mas não tenha chovido Tanto assim Aqui na estrada Porque lá na casa Era trovoada E água caindo A noite inteira Tanto que vamos Sem luz e tudo mais Mas isso eu já falei E é isso aí Logo logo A gente segue Sentido Ipeuna E essa estradinha Que já me animou Para pegar as próximas Estradas de terra E para você que está Começando Suas aventuras na terra Se tudo der certo Hoje eu vou mostrar Um roteirinho bem legal E a ideia É visitar uma cachoeira De 75 metros Vai dar certo? Eu acho que vai Mas se vai mesmo A gente descobre Só mais para frente Assistindo os vídeos aqui Eu mesmo estou gravando Aqui e não faço ideia A gente grava em tempo real E depois a gente se acerta Na hora de publicar Vamos que vamos E vamos passar em poça d'água Ah, outra dica pessoal Sempre, sempre, sempre Encarem os obstáculos de frente Isso é para a poça E na vida também Normalmente No meio da poça d'água Lógico Pocinhas assim Vocês vão atravessar rio No meio de poça d'água O piso já está mais compactado Já está batido Se vocês ficam passando Meio de lado Querendo desviar Ali é o lugar que escorrega Ali é o lugar que está liso Ali é o lugar que a terra Está chupando a água Então, na terra nada é regra Mas Quando eu vejo Umas pocinhas d'água Assim Eu tento passar pelo meio Ah, então vai sujar a moto Cara Suja a moto Se suja Se diverte Vive a vida Pelo amor de Deus Vamos que vamos É, só porque eu falei Agora tem que passar No meio de todas Senão Eu vou sair de mentiroso Na história Ah, aqui está bem sussa Mas, ó Vou falar aqui De Big Trail Não seria tão fácil Lógico Cruzando a A questão do peso Do motor da Big Trail Com a capacidade técnica Do piloto Para mim Não seria tão fácil Tem gente aí De Big Trail Que está assistindo Falar Puta, que merda O que ele está falando Tanto de terra Nessas pocinhas De nada aí E está todo mundo certo Vamos que vamos Bom, chegando no final No final das contas Eu vou ter que esperar A Naya Eu achei que a galera Ia passar na minha frente E a Naya Tem que ficar esperando Aqui na beira da estrada Para subir na garupa Mas O terreno estava Mil vezes melhor Do que eu achei A última vez Eu levei Quase uma hora Para sair Aqui Esses 5km Agora 10 minutinhos Eu estou aqui Na estrada Pronto Chegamos E lá vem a Naya A patroa Hoje Bill Boa E a Itapatroa Hoje Essa patinha de cristal Não vai molhar Não vai molhar Tá bom Então Eu posso Com isso Valeu Marcão Boa viagem Bom retorno Fica com Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vocês na câmera Não pode tragar Escorro Bom Vamos lá E agora a gente Pega um pouquinho De estrada Nosso destino É Ipeuna E a gente vai passando Lateralmente Aqui a Irastemápolis Que é onde fica A fábrica Da Starplast Que é quem produz Os capacetes Da BF Que tanto eu Quanto a Naya Estamos usando Aliás Dêem bom dia Para a Naya Na moto agora Olha que capacete bonito Como chama esse capacete Naya? Astro Turquesa O capacete da Naya Olha que coisa Mais chique E o meu É o Crown Amarelo Da Caveroni Em cima Olha do mal Muito legal E A gente tem essa parceria Já há 3 anos Faz 3 anos Que a gente Dá a volta ao mundo Sobre duas rodas Com os capacetes Da BF Mais precisamente Com o capacete B40 da BF E é isso aí Hoje a gente Não entra Não acabei não ligando Para eles Normalmente a gente Faz uma visitinha Na fábrica Porque a gente Tem muita aventura Pela frente Já saímos um pouco tarde Conforme eu comentei Para a estrada Tomar um pouco de sol E agora a gente Vai até Ipeuna E vai chegar Na estrada de terra E falar Dá? Não dá? Ou dá um pouquinho? E se não der A gente volta E é isso aí Vamos ver Eu estou torcendo Para dar Como sempre E sempre dá certo Vamos lá Esse vídeo É para falar Da nossa aventura E também Para falar Da moto Que eu peguei Lá na Honda Para testar Então Conforme eu comentei No primeiro vídeo A limitação Da XRE300 A meu ver São as rodovias Então Quem está acostumado A andar na rodovia Ou na velocidade Da rodovia A 120 vai Ou um pouco mais rápido O que acontece A 120 já não vai ficar Com aquele torque Todo Para fazer Uma ultrapassagem Ou A moto Não vai estar Tão na mão Se tiver uma subida Um pouquinho mais íngreme Ela vai Ficar Demorando Para chegar Na velocidade Depois que você Reduzir um pouquinho Mas A gente Hoje está tranquilo Está aqui No 100 110 por hora A moto É confortável É gostosa De pilotar Mas Se sua viagem Demanda Essa velocidade Aqui Você vai ver Se você quer Um negócio Mais Esportivo Mais rápido Ela não É tão adequada Mas Aqui Eu entendo Que é um ambiente Onde ela é Mais limitada Na estrada Na rodovia Estradas e sinais Ela vai bem Estrada de terra É um sonho Vamos que vamos Bom Então De Iracemápolis A gente pega Essa estrada Super boa Até chegar Aqui na Washington Luiz Para lá É São Paulo Para lá É A gente está Em Rio Claro Para lá Deixa eu ver Que vai É Eu sei que Eu não sei O que tem Para lá Na verdade Eu vou mais um pouco E depois Eu entro Para Brotas E Jaú Mas enfim Para lá É São Paulo A gente vai No sentido O oposto Roda um pouquinho E já sai Ali mais para frente Sentido Ipeuna E charqueado O que tem Para frente Na 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 Washington Eu sei que vai Lá para cima Do estado De São Paulo Mas eu não sei Precisar De cidade Que está Na beira Dessa estrada Eu já falo Para vocês Agora fiquei curioso Também Bom E agora A gente vai Deixando A Washington Luiz Sem saber Para onde A Washington Luiz Vai Não sei Que tem uma Plaquinha ali Mas não tem E a gente Segue Sentido Ipeuna E charqueada Ipeuna É onde a gente Fazia O nosso curso Offroad Lá na Pousada Da Serra Também fazíamos A nossa Nossa Arraial Da TRX Lá Convidava Os clientes Mais próximos E fazia Uma festa Junina Muito gostosa Lá 20 30 Pessoas No máximo E era Bem divertido Talvez A gente Passe bem Frente A pousada O começo Do caminho É bem Ali Eu tenho Que ver Se eu Encontro Esse caminho E para Atrapalhar Um pouquinho Por conta Da falta De energia À noite Na fazenda Os nossos Lulares Descarregaram Totalmente Eu tinha Uma bateria Externa Onde eu deixei O celular Descarregando Um pouco Então a gente Já está Com metade Da bateria Então por isso Que eu estou Toda hora Ligando e desligando Ele aqui Para Para me encontrar Mas Na hora do almoço Pelo menos A gente precisa Dar uma carga Neles Para não ficar Perdido No meio De estrada De terra Sem nenhuma Sinalização Apesar De que aqui Eu acho Que não tem Muito erro Vamos que vamos É um caminho Que eu fiz Há muito Tempo Atrás Ali vai ser Mais difícil Encontrar A entrada Dele Do que Seguir Ele Realmente E olha só Pessoal Não sei Se vocês Conseguem Ver Aqui Bem No Google Maps A gente A gente Vai vir De Ipuna Para Charqueada Vai ser Nosso primeiro Trecho De terra E eu fui Colocando Pontos Na terra Para Seguir o roteiro Porque Aqui Provavelmente Nem deve ter nome A estradinha de terra Então Eu consigo Ir Via Google Maps Aqui Eu dou Start A partir de agora Eu sigo Esse roteiro Então Vamos até a terra Vamos que vamos Vamos lá Pegamos algumas informações No posto E a gente Vai cruzando Aqui Ipuna Olha que imagem Muito bonita Acho que é Nossa Senhora Rainha Essa Que ela fica em cima Do globo Cruzando A serpente E o pessoal Falou que Por aqui Choveu Sim A noite Choveu Bastante Mas não foi Nada Absurdo Lá Iracemápolis Foi um negócio Sem noção Então E que o pessoal Não conhece A estrada de terra Pelo menos A frentista Não conhecia Então A gente vai Dar uma olhada Como que tá A coisa lá E aí Como eu mostrei Pra vocês Já tá tudo Traçadinho Aqui no Ai caramba Errei a marcha Tá tudo Traçadinho Aqui no Google Maps Se chegar Num lugar difícil A gente pega E vira pra trás Então sempre Tenha em mente Que tudo que a gente Passar Pode ser Que a gente Tenha que voltar Então não vai Aquele negócio Consegui Passei E olha Só A Serra do Cantagalo Lá na nossa frente Olha que coisa Mais linda E eu acho Que a gente Sobe boa parte Dessa serra Aí Vamos ver Vamos ver Hoje é dia De descobertas Aqui Que bonito E olha só Saída bonita Da cidade Com esses arcos Aqui E a gente Já viu duas Plaquinhas marrom Na verdade A gente viu mais Mas Nesse caminho Aqui Fica A Serra do Fazendão E a Gruta Agora Vamos ver Se for sinalizado A gente Dá uma olhada O que a gente Vê por lá E olha só Que visual Mais bonito Da Serra Muito lindo E até onde eu frequentei Aqui Se não me engano A estrada Tinha um trechinho De terra Aqui Aqui já era A terra Mas ali na frente A gente vai ter A pousada Da Serra Aqui Conforme eu comentei A gente fazia os cursos As festas juninas E o proprietário Era o mesmo dono Da Motopoint Em Rio Claro Que eles Eles fazem Ferragens Para as motos Aqui é a entrada Da pousada Da Serra Super bonitinho Aqui Adoro esse lugar Parece que está aberto Ainda Eu lembro que na época Eles iam vender E a estrada de terra Começa Logo aqui Nossa Fiz esse caminho Muitas vezes Bem gostosa Essa pousada Viu Com a piscina Praticamente Na frente Dos quartos E a Motopoint Lá em Rio Claro Eles fazem Baús de metal Fazem Ferragem Para as motos Pessoal Muito legal O Bernard E a Carolina E é isso aí Vamos que vamos Começando o roteirinho De terra Até aqui Está bem sussa Dá para ver que Seco, seco, seco Não está Mas Não está nada Empoçado Também Então Já é um bom sinal Vamos ver como Essa estrada Evolui Ah, e eu lembro Que tinha uma travessia De rio Será que ainda tem? Vamos ver se a gente Acha isso E no nosso próximo episódio A gente enfrenta A Serra do Cantagalo Com a XRE300 Será que ela dá conta? Para não perder o próximo vídeo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho É isso aí Curta, comenta Compartilhe muitos quilômetros Com o destino incerto E manda um oi para mim No WhatsApp O número está aqui na descrição Vamos que vamos Tchau Tchau